Senador Figueroa, que retorna à presidência dessa sessão, senhores senadores, senador Pedro Simón. Hoje, senador Pedro, é o penúltimo dia do sexto congresso do MST. E neste penúltimo dia, há uma palavra que pode deixar de ser pronunciada, uma palavra que encerra um conceito, uma ideia, uma conclamação, uma palavra amaldiçoada e satanizada pela minoria dominante ao longo da história. A palavra é revolução. Paulo, o apóstolo, dizia que fora da Igreja não há salvação. Foi com esta formulação que ele consolidou a nova crença. Foi com esta formulação que ele consolidou no mundo o cristianismo. Parodiando o inventor do cristianismo, eu vos digo, fora da revolução não há salvação. As classes dominantes, no esforço de aterrorizar e coagir especialmente a classe média e os setores atrasados da população, sempre buscam associar revolução com luta armada, com violência, com anarquia e com desmandos. Disso não se trata. Para o grande capital, para os latifundiários e para o agronegócio que comanda o mundo, para os banqueiros e a mídia monopolista, a única violência legítima e santificada é a violência da exploração, da agiotagem, da extorsão e do roubo a que submetem os trabalhadores. Já diz a Bíblia, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o nosso Papa Francisco retoma a crítica bíblica quando aconselha os participantes do Encontro de Davos, presidentes e ricos do mundo. O capital deve servir a humanidade, mas não pode governá-la. A cobiça, a concentração do dinheiro não podem decisivamente comandar o mundo. Para eles, para os ricos, a ordem natural das coisas é a submissão das classes populares e a reação dessas classes é um atentado contra a democracia. Em verdade, em verdade vos digo, fora da revolução não há salvação. Como reformar o Brasil se apenas 5 mil famílias apropiam-se de 45% de toda a riqueza nacional num país de 200 milhões de habitantes? Como reformar o Brasil se a distância entre o menor e o maior salário atinge 2 mil vezes? Como reformar o Brasil se 1% dos proprietários rurais detém 46% das terras, enquanto 4 milhões e 800 mil famílias de trabalhadores rurais vivem em propriedades com menos de 5 hectares? Tem reforma um país onde mais de 70% do que consumimos vem da pequena propriedade, da agricultura familiar, dos assentamentos da reforma agrária, mas anualmente milhares de pequenos produtores deixam o campo por falta de apoio e a reforma agrária estaciona sob a pressão das multinacionais do agronegócio? Como reformar um país cujas melhores terras destinam-se à produção de commodities para exportação, enquanto a fome e a desnutrição são ainda endêmicas? Quando se pretende plantar milho para produzir combustíveis, conforme as últimas diretrizes das grandes tradings que dominam a agricultura no mundo? Como reformar o Brasil se, ao invés de extirpar o trabalho escravo, vemos o Congresso debatendo fórmulas para regulamentá-lo? Como reformar um país cujas instituições se recusam sistematicamente a ouvir o grito dos deserdados, dos humilhados e ofendidos por essa brutal concentração de riquezas, de rendas e de poder? Como reformar um país que desfaz o patrimônio de seu povo, desbaratando-o de forma iníqua e traiçoeira? É possível reformar um país que sucateia a sua indústria, desqualifica a mão de obra ao abrir portas e comportas à entrada de toda sorte de quinquilharias? Como reformar um país que permite a mais fantástica, absurda e desregrada remessa de lucros para o exterior e gratifica o capital especulativo com um tratamento altamente privilegiado? Como reformar um país cuja elite mantém em paraísos fiscais mais de um trilhão de reais e que paga menos imposto de renda que os trabalhadores? O Brasil exige do MST muito mais que a ocupação de terras, muito mais que a luta da reforma agrária, muito mais que o êxito nos assentamentos. Há uma tarefa maior, a tarefa da Revolução Brasileira, lutar, construir a Revolução Brasileira. De que forma? Organizar-se, sem violência, mobilizar, ocupar, pressionar, radicalizar as reformas. Radicalizar as reformas ao ponto da sua mudança de qualidade. É o caminho. O mais é conversa para boi dormir. Esse discurso que eu acabei de pronunciar, eu repetirei esta noite na Assembleia do penúltimo dia do ato político do MST em Brasília. Presidente, era o que eu tinha a dizer nesta tarde. O Brasil precisa de mudanças definitivas. Lá, no passado, um sociólogo importante na história brasileira dizia nada mais se parece a um saquarema que um lusia no poder. Os lusias eram os portugueses de Lusiane, em Minas Gerais, liberais e progressistas. E saquaremas, senador Delcídio, eram os conservadores, os reinóis. Mas quando os lusias assumiam o poder, se transformavam em conservadores, tal e qual os saquaremas que contestavam. Parece que é isso que nós vemos hoje. Nada se parece mais na política econômica ao PSDB e ao PFL que o PT no poder. As concessões ao capital especulativo se sucedem uma atrás das outras. E nós chegamos ao cúmulo do Delfim Neto, homem inteligente, que eu respeito sobremaneira. Mas que, na época da ditadura militar, junto com os PTistas e a oposição, contra ele nós gritávamos nas ruas. O povo está afim da cabeça do Delfim. Pois, muito bem, o Delfim saúda agora o governo e elogia a nossa ministra Gleisi como uma espécie de musa da privatização dos monopólios estatais, das concessões, das concessões nos portos, nas estradas, do capital com grandes lucros. O que é que está acontecendo? Só uma revolução pode dar um sentido a isso. Porque nada mais se parece a um saco-arema do que um Luzia no poder. Presidente, muito obrigado pelo tempo.